Hoje trago 15 dicas para deixar o seu Xiaomi Poco M5 em outro nível E aí galera até aqui eu me chamo Darlos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pois bem pessoal olha só né eu já falei no começo do vídeo que eu vou trazer 15 dicas Para você usar no seu Xiaomi Poco M5 tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo E faz o seguinte quando você estiver em uma dica que você achar muito interessante Tira o print aí do nosso vídeo aqui tá bom e aí compartilha lá no teu Instagram Que eu reposto vocês tá bom então vamos lá para as dicas de hoje Calma 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 olha pessoal vale lembrar para vocês que aqui na descrição Tem o link do nosso canal de ofertas lá no Telegram Lá a gente compartilha várias promoções e ofertas das lojas que a gente é parceiro Então se você quer acompanhar os melhores preços de produtos tech Aqui o link do nosso grupo de ofertas na descrição E a primeira dica para o Xiaomi Poco M5 é a seguinte pessoal Olha você estando em qualquer tela você consegue tirar um print facilmente Deslizando os três dedos assim na tela para baixo E aqui você vai ter a captura e ainda tem no caso aqui a opção de estender Ou seja você pode tirar um print longo por exemplo de uma conversa do WhatsApp Ou por aí vai tá bom A segunda dica é que você pode também tirar um print parcial Como assim Darlos? Olha você vai clicar na tela agora com os três dedos mas você não vai deslizar Porque se você deslizar você vai tirar um print comum como eu já mostrei aqui tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai clicar e segurar na tela Então assim ele vai te dar a opção para você tirar um print parcial Ou seja você pode tirar um print parcial retangular nesse formato ou circular tá bom? Então com essa ideia já você pode selecionar a parte que você quer tirar o print Sem a necessidade de depois e ter que cortar né? Ir na galeria cortar e deixar do jeito que você quiser tá bom? Então tá dessa forma aqui posso também habilitar a opção circular tá? Então se eu quisesse selecionar só esse aplicativo aqui eu também consigo Então eu ainda consigo editar aqui esse print né? Olha só tirei aquele print posso editar fazer aqui depois salvar tá? Então é assim que você tira print parcial no Poco M5 A terceira dica é relacionado ao aplicativo de câmera Isso mesmo pessoal Olha vou tirar uma foto para você Olha só vou visualizar foto e aqui não tem nenhuma marca d'água Se você quiser você pode sim adicionar uma marca d'água aqui tá bom? Então olha só venha aqui nos três tracinhos Vamos lá até configurações Aqui agora olha só configurações Aqui agora na primeira opção é a opção de marca d'água Então você vai habilitar marca d'água e você ainda pode personalizar Olha que bacana pessoal Coloquei meu nome salvei E agora quando eu tirar uma foto né? Vou tirar foto aqui do Kakashi Olha Então agora quando salva já salva né? Com aqui a minha marca d'água Olha só Xiaomi Poco M5 no caso E barra Darlos né? Então é assim que você habilita marca d'água Nas suas fotos aí tiradas pelo Xiaomi Poco M5 A quarta dica é uma função sensacional que fica aqui no sensor aqui né? No botão liga desliga do Xiaomi Poco M5 Eu vou aqui pedir aqui para desligar a luz Alexa Desligar a tomada Então pessoal olha só o que acontece Dois toques no sensor ele vai ligar no caso a lanterna Não é preciso clicar no botão É só tocar porque é um sensor tá bom? Então dois toques vai ligar a lanterna Dois toques desliga a lanterna tá bom? Então essa dica é sensacional Alexa Liga a tomada Então pessoal Se você fez esse procedimento Esse gesto aqui E não ligou a lanterna Então você vai até configurações Você vai até configurações adicionais Olha só vamos procurar aqui Configurações adicionais Você vem até atalho por gesto E aqui você vai habilitar essa opção aqui Olha só Toque duplo no sensor Você vai habilitar para ligar a lanterna Ou qualquer outra dessas funções aqui tá bom? Você também pode até acessar também aqui o centro de controle Captura de tela né? Tirar print e por aí vai A quinta dica fica aqui no aplicativo de câmera Olha pessoal você deve saber que a câmera do Xiaomi Poco M5 É uma câmera de 50 megapixels Mas sabia que quando você tira uma foto Estando aqui no modo normal A sua foto não foi tirada em alta resolução 50 megapixels? Pois bem pessoal É a verdade Não foi tirada em 50 megapixels Para ativar os 50 megapixels Você vai ter que ir aqui olha só Ir na opção de mais tá bom? Deixa eu até desabilitar aqui a rotação pessoal Deixa eu bloquear Na verdade já tá bloqueado Não sei o que tá havendo Mas aqui olha só Vamos voltar né? Abriu o aplicativo de câmera Vai na guia mais Vai ter a opção de 50 megapixels Você pode até habilitar essa opção bem aqui De ícones tá bom? Então assim fica mais fácil Aqui você tem 50 megapixels E olha só 50 megapixels ultra HD ativado Bem aqui aparece o logo Olha só 50 megapixels aqui embaixo Então quando você tira uma foto agora Agora sim Sua foto foi tirada em alta qualidade tá? Então para tirar fotos em 50 megapixels Você tem que fazer Esse procedimento aqui tá bom? Então agora realmente A foto foi tirada com muito mais qualidade A sexta dica pessoal Na verdade é um atalho Para você abrir O aplicativo de câmera Olha só Vem aqui nas configurações Tela de bloqueio Suba até a última opção quase né? Aqui em iniciar a câmera Você habilita E por exemplo Quando você está Com a tela desligada Você dá dois cliques no volume menos Que vai abrir a câmera né? Era para funcionar Mas não funcionou Estando na tela de bloqueio Aí sim né pessoal Então já funciona na tela de bloqueio Tá pessoal? Então é um atalho Que eu não acho tão interessante Mas é bacana Mas não é tão interessante Porque você vai desgastar Os botões né? Então Eu recomendo até habilitar A opção aqui no caso De dois toques no sensor Para abrir a câmera também Então você também tem essa possibilidade A sétima dica pessoal Fica aqui no aplicativo de câmera Aqui você vai no modo de vídeo Vai lá em configurações Tá bom? E você vai habilitar Essa opção de permitir marcação de vídeo Olha o que acontece aqui Tô aqui gravando o meu vídeo né? Coloquei para gravar Aqui em cima apareceu Uma opção para marcar Um ponto do vídeo Tem aqui uma opção Bem aqui pessoal Olha só Então Quando eu vim para cá né? Vamos supor que eu quis marcar esse ponto Para depois eu voltar facilmente Cliquei lá Ele marcou aqui no caso né? Então Voltei Vou parar minha gravação Então essa opção é importante Para você marcar pontos importantes Na sua gravação Para você depois identificar Qual foi a parte né? Ali o tempo certo Que você Marcou aquele ponto Tá? Então Fica mais fácil de você encontrar Alguma coisa especial Ou importante Durante a gravação do teu vídeo Então Para visualizar depois Onde você marcou né? Estando visualizando o vídeo Ele vai aparecer aqui Olha só A marcação Quando você clica Ele mostra o ícone lá embaixo Quando você clica no ícone aqui Ele vai mostrar O ponto certinho Que você fez a marcação Tá bom? A oitava dica pessoal Fica em configurações Você vai até a opção de tela E aqui você vai ter A opção de taxa de atualização Aqui pessoal Você tem a opção de 90 Hz Se você quiser deixar Com a taxa de atualização mais alta Ativa 90 Hz Que você vai ter aí no caso Um desempenho né? Uma rapidez da tela Transições Animações Vai ficar super rápido Tá? É claro que você não vai Não vai perceber tanto Mas mesmo assim Para quem quer jogar Isso aqui ajuda bastante E a outra dica Aqui também É que se você deixar em 60 Hz Você vai economizar mais bateria Tá bom? Tem aqui maior suavidade E maior economia de bateria A nona dica Fica aqui né? Nas configurações Tela de bloqueio E aqui você tem essa opção Toque duas vezes para ligar Ou desligar a tela Com o dispositivo bloqueado É isso que acontece pessoal Vamos lá Bloqueia aqui o meu celular O Poco M5 Então com dois toques na tela Ele vai ligar a tela Dois toques na tela Ele vai desligar a tela Tá? Então essa é uma função Bem interessante Para você que quer Visualizar informações Na tela de bloqueio A décima dica pessoal É relacionado A tela de bloqueio Você deve ter percebido aqui né? Já na nona dica Que aqui está aparecendo Uns planos de fundos Diferenciados Toda vez que bloqueia E liga a tela Ele vai aparecer Isso aqui É um carrossel De plano de fundo Na verdade esse é o nome Da função Do aplicativo Que já vem aqui Instalado Eu mesmo não gosto disso E vou mostrar para vocês Como é que desativa Isso aqui Tá bom? Então vai lá Em configurações Olha só Aqui vai até Tela de bloqueio E aqui a gente vai Olha só Carrossel de plano de fundo Você vai desativar Isso aqui Tá bom? Desativa Aqui você Clica em não Obrigado Tá bom? E aqui é o seguinte Ele vai ficar te notificando De vez em quando Para você ativar novamente Se você não quiser Que ele fique nem notificando É só você ir até A opção aqui De aplicativos Olha só Aplicativos Gerenciar apps Clica aqui Nos três pontinhos Ocultar Aqui no caso Vai estar Olha só Mostrar todos os apps Você deixa Habilitado Mostrar todos os apps E aqui você vai pesquisar Por carrossel Tá bom? Carrossel de plano de fundo Tá aqui E aí é só você Desinstalar Tá bom? Você desinstala E pronto Ele vai sumir Do teu Pokémon 5 A décima primeira dica Vamos aqui Olha só Em configurações Aqui você vai até Tela inicial Agora você vai ter Essa opção Bem aqui Pessoal Olha só Mostrar status Da memória Quando você habilita Isso aqui Quando você abre Multitarefa Lá em cima Vai estar mostrando Para você A quantidade De memória RAM Que está sendo utilizada No momento Olha só No momento Está sendo utilizado 2.5 GB De 6 Que ainda tem Mais os 2 GB Disponíveis Ali Que no caso É a memória RAM Virtual Ali no caso A RAM Plus A décima segunda dica Fica aqui também Em configurações Você vai até Aplicativos Olha só Aplicativos E aqui você tem A possibilidade De duplicar Um aplicativo Dual apps Você pode duplicar No caso O seu whatsapp Instagram Facebook E por aí vai Tá pessoal É só você clicar Por exemplo Se eu quisesse aqui Duplicar O twitter Era só Marcar essa opção Ele já ia criar O dual apps Dele Tá então Já criou Já vai estar lá Dois twitters Vamos ver aqui Vamos mostrar Para você aqui Que realmente foi criado Tá aqui Olha só O twitter Original E o outro Clonado Já fiz isso Também com O whatsapp E com também O instagram Tá bom Então Você consegue Duplicar Aplicativos Aqui nativamente Sem a necessidade De baixar Outros aplicativos A décima terceira Dica É relacionada Aos botões Virtuais Você que não gosta Disso aqui E quer ativar A navegação Do iphone No seu Xiaomi Poco M5 É só você ir Até configurações Vai agora Até a opção De configurações Adicionais Aqui você vai Até tela Infinita E pronto Habilita Essa opção Aqui Então você Clica em agora não Já vai aparecer A barrinha E agora Para navegar É só você Puxar e segurar Para cima Olha só Puxar e segurar Para cima Vai abrir O multitarefa Puxou rapidamente Vai para a tela inicial E para voltar Pessoal Por exemplo Para voltar É só assim Olha só Puxou nas laterais Vai funcionar Como um botão Voltar Tá bom Tanto do lado Como do outro Para desativar É só voltar lá E aí você ativa Os botões novamente Tá bom A décima quarta dica Fica aqui pessoal Em configurações Aí você vai procurar Por recursos especiais Olha só Recursos especiais Aí aqui tem a opção De caixa de ferramenta De vídeo Você ativa Ela Tá Ativa Aqui você pode Deixar aqui Olha só Atalho da caixa De ferramenta De vídeo Você habilita o atalho Você vai aqui Em gerenciar apps E você vai marcar Os apps que você Quer que funcione Essa opção Por exemplo Aqui marquei Já a galeria E o youtube Tá bom Então eu vou lá No meu youtube Só para você ter noção De como é que funciona Essa dica Vou no meu youtube Vou procurar um vídeo Aqui Então pessoal Estando em um vídeo Aqui no youtube Olha só Estou no meu vídeo Aqui Você vai notar Que apareceu Uma barrinha Bem aqui do lado Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Melhor para você Olha só Bem aqui Tem uma barrinha Quando eu puxo Essa barrinha Olha só Ele vai me dar Algumas opções Eu posso gravar a tela Fazer a captura Da tela Eu posso transmitir Para uma tv Mas a função Mais importante É isso aqui Olha só Reproduzir Som do vídeo Com a tela Desligada Tá Então Por exemplo Estou aqui Com o volume máximo Olha só E aqui Quando eu habilito Aquela opção De ouvir Com a tela Desligada Ele vai Desligar a tela E o vídeo Está rodando Então Essa é uma função Super interessante Tá pessoal Interessantíssima Então já ativa Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Dessa função A nossa última dica Pessoal Fica em configurações Aí você vai até a opção Aqui de localização Olha só Localização Serviços de localização Procura por wi-fi Você vai desativar Eu já fiz isso aqui Já desativei Busca por bluetooth Você também vai desativar Eu já desativei também E isso vai fazer o que Darlos Isso vai economizar Bateria pessoal Isso vai economizar Sim Muita bateria aí Do seu Xiaomi Tá Do seu Xiaomi Poco M5 Pessoal Então essas foram as dicas E olha só A dica que eu mais gostei Foi essa daqui Olha só Dois toques no sensor Liga e desliga A lanterna Então esses dois toques No sensor É sensacional É um gesto Super interessante E você Qual função Qual dica Você mais gostou Comenta aqui Que eu quero muito ver A opinião de vocês Os comentários de vocês Tá bom Então pessoal É isso Se você gostou do vídeo Não esquece De antes De sair do vídeo De deixar o like De se inscrever Aqui no canal E de ativar o sininho De notificação Nós estamos juntos Até Eu sempre falo Um forte abraço E até O próximo vídeo Tchau Tchau Tchau